Um condutor de 90 anos, ao volante de um veículo ligeiro, despistou-se e chocou contra um autocarro, provocando vários feridos. O acidente aconteceu na região da Floresta Negra, na Alemanha. Os condutores dos dois veículos sofreram ferimentos graves e tiveram de ser transportados de helicóptero para o hospital. Nove adolescentes britânicos que viajavam no autocarro ficaram ligeiramente feridos. Legenda por Sônia Ruberti